A aposentadoria, que é o sonho de muita gente, também vale para os bichos. Ainda mais se ele for um trabalhador, como um cão-guia. É verdade. Esta semana, a nossa equipe foi conhecer o Simon. Um cão-guia que, depois de oito anos de muito trabalho, vai pendurar a coleira. Essas são as últimas horas da carreira de Simon. O labrador caramelo é um cão-guia. Durante oito anos, ele foi os olhos de Alberto. Alberto Pereira, mais conhecido como Beto, ele tem 38 anos de idade, é sociólogo e radialista. Tanta música pra você aqui no Suá, tá esquentando o seu finalzol de semana pra mais de 550 cidades. Uma pessoa que consegue ter uma vida normal, exercer a sua profissão, apesar de ser deficiente visual. Você nasceu com uma deficiência e enxergava um pouquinho até os 12 anos de idade. Exatamente. Chegava muito pouco até os 12. E com 12, por volta dos 12 anos, ocorreu, Jefferson, o descolamento de retina. E eu fiquei completamente certo. No começo, Beto usava uma bengala como esta. Até que com a ajuda de uma instituição de apoio ao deficiente visual, ele ganhou o Simon. Um ser indispensável, um ser químico, um estope. E com o passado, né? Quanto mais tempo a gente utiliza o cão-guia, mais a gente se apega, mais o cão-guia se apega a gente. Simon sempre foi um trabalhador exemplar. Uma vez você fez um trajeto que normalmente você fazia e você percebeu que ele, num determinado dia, desviou. Não fez o mesmo trajeto. O que aconteceu? Ele atravessou a rua, saiu da calçada. Enfim, deu toda a indicação que nós não deveríamos continuar na calçada. E eu achei muito estranho. E eu insisti até, né? Segue, Simon. Depois você descobriu que havia um buraco. Me contaram. Agora, aos 10 anos, ele vai se aposentar. E o que vai ser do Beto? E existe uma fila grande para um deficiente visual. Conseguir um cão-guia é difícil. A gente brinca até que receber um cão-guia no Brasil é como ganhar na loteria. São menos de 100 cães trabalhando atualmente no país. Trazer um animal do exterior é caro. O custo pode chegar a 50 mil reais. Pela segunda vez, Beto teve sorte. Vai ganhar outro companheiro. O Beto viaja para os Estados Unidos. E lá ele vai conhecer um novo cão-guia. Vai ficar durante um mês fazendo treinamento com esse novo cão-guia. para que, finalmente, o Simon possa descansar, depois de ter dedicado quase toda a vida dele a ajudar o Beto. Ok. Ok. Oi. É sexta-feira. Estamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Beto e Simon passam os últimos momentos juntos antes do embarque. Simon ainda é o guia oficial. As barreiras. Ok. Ok. A escada rolante. Ok. Oi, 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 oi. O encontro com outros deficientes visuais. Se para Beto é o momento de se despedir do amigo, para Carla, a ansiedade tem outro motivo. Sao. Ela vai para os Estados Unidos buscar o primeiro cão-guia. Em breve você vai ter um igual ao Simon. Não, o Simon é mais bonito que você. É mais bonito que você. Ah, eu não acredito. Igual ao Simon não tem e nunca terá outro. Com certeza. Moisés é instrutor de cãesguia. Ele vai acompanhar o grupo durante o mês de treinamento. Não é aquela coisa de obediência, faça exatamente aquilo que eu estou mandando você fazer. Ele tem que pensar, ele tem que calcular, ele tem que proteger. E é essa parte que é legal de ver os cachorros fazendo e trabalhando. Pelo menos 20 raças de cães se adaptam ao trabalho de cão-guia. O treinamento demora dois anos e começa cedo. O labrador é o mais usado porque é dócil e aprende fácil. Eles vivem em média 14 anos. Aos 10, é comum que os cães-guia se aposentem. No aeroporto, os amigos chegam para a despedida. Beto e Simon têm ainda o apoio da família. Dona Neuza e seu José são os pais de Beto. Está na hora de você dizer tchau para o seu grande amigo, para o Simon. Eu sei que vai vir um momento alegre, um momento bacana para a gente a partir de agora, com o novo cão. Mas esse rompimento, essa despedida é algo que machuca muito. Você quer ir até o portão? Tem que ficar mais um minutinho com ele. Beto quer adiar ao máximo a despedida. Simon vai acompanhá-lo até o portão de embarque. Pela expressão dele, parece até que o cachorro está sentindo, né, Beto? Percebe, né? Ele percebe, ele sabe. Parece que ele sabe que alguma coisa diferente está acontecendo. Com certeza sabia. São os últimos passos de Simon como cão-guia. Já estamos aqui do lado da entrada do embarque internacional. Ficou mais um minutinho com eles. É hora da despedida. É hora da despedida. É a hora mais emocionante. Ele não se emocionou tanto ao se despedir da mãe e do pai como neste momento. Dá um carinho, dizer adeus, um afago. Isso aqui simboliza o trabalho, né? O momento de estar concentrado e tal. E, na verdade, agora isso aqui vai ficar de recordação pelos oito anos que ele trabalhou. Então, entregue aqui para a sua mãe. É o nome do trabalho. Olha, está aposentado o cachorro. A partir desse momento ele não trabalha mais. No dia seguinte fizemos uma visita. O Beto já está nos Estados Unidos, bem longe do grande amigo dele, o Simon. E nós viemos aqui a Jundiaí, a casa da família do Beto, para ver como é que está o Simon. Seu José, Dona Neuza, tudo bem? Tudo bem. Podemos ver como é que está o Simon? Simon continua no mesmo cantinho que ocupou durante oito anos, ao lado da cama do Beto. Como é que foi a reação dele, a primeira reação ao acordar e ver que o Beto não estava aqui? A hora que eu levantei, eu fui recolher as coisas, pegar a mala. Ela sentiu o cheiro do Beto e aqui a guia, né? É. A hora que a senhora trouxe isso aqui para o quarto... Isso aí foi muito triste. Foi triste? Foi triste porque ele ficou cheirando, cheirando e pegando, sabe? E esperando, olhando para ver se ele estava do lado. Simon vai continuar com a família. Dona Neuza, o que o Simon é da senhora? Ah, ele é um... ele é o filho do meu filho. É o seu neto? É o meu neto. É o netinho? É o meu netão. Se ela é a avó do Simon, o senhor... Obrigado, seu avô. Obrigado, seu avô.